Olá, meus pequenos! Sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje, na nossa aulinha de ética, nós vamos dar continuidade a todo esse assunto que a gente está falando sobre a natureza. Que nós devemos preservar a natureza. E preservando a natureza, a gente está mostrando que a gente ama a natureza. Não precisa a gente ir para uma árvore e abraçar uma árvore para dizer que ama ela, não. Pois é, a gente tem que cuidar dela. Não só dessa árvore, não, mas de todas as árvores que a gente encontrar na nossa vida. Se a gente não precisa arrancar aquela árvore, para que a gente vai arrancar? Deixa ela lá, que a árvore traz sombra, traz um ambiente mais arejado, um ambiente muito mais agradável, um ambiente mais fresco, vamos dizer assim, um ambiente mais fresco. Que hoje em dia a gente está fazendo tanto calor, é justamente por isso. Porque estão cortando muitas árvores e não estão plantando outras no lugar. Vocês lembram que na semana passada, a gente viu que justamente cortar árvore era um exemplo de desmatamento. Um exemplo de não cuidar da natureza. Isso não é legal, né, gente? A gente tem que cuidar da nossa natureza, porque se ela acabar, a gente vai sofrer. Vem aqui outro exemplo que a gente falou também, que é de jogar lixo na rua. Que coisa feia jogar lixo na rua, não é? Não pode, não. Eu vejo também muita gente jogando lixo pela janela do ônibus. Não pode, porque todo aquele lixo vai parar dentro do esgoto e aí quando chover vai fazer uma inundação tão grande. Fora os lixos que vão parar dentro do mar. E aí os animais marítimos comem pensando que é alimento e acabam morrendo. Não é legal jogar lixo na rua, né, gente? Então se a gente ver alguém jogando lixo na rua, a gente tem que dizer, epa, não pode não, viu? Tem que jogar lixo na lixeira. Muito bem. Vemos também a poluição do ar, que são as fábricas, normalmente, são as fábricas que jogam muita fumaça pro ar. Isso também faz muito mal pra natureza, né, gente? Muito mal mesmo. Os carros, motos, ônibus, vários que podem levar muita fumaça ruim pra natureza. Imagina a gente cheirando essa fumaça. Vai fazer mal até pra nossa saúde, não é? Pois é, imagina pra natureza. Não pode não. E aí temos vários exemplos pra preservar a natureza, pra economizar. Todo esse nosso ambiente, toda essa floresta, o nosso ambiente, o ambiente em que a gente vive, a gente pode preservar. Como te ali? Utilizando menos água, na hora do banho, na hora de escovar dente, pra lavar carro, pra lavar moto. Temos que economizar. Desligar sempre a lâmpada, a energia, quando a gente não estiver utilizando. Imagina todo mundo na sala ou no quarto e a luz da cozinha acesa sem ninguém na cozinha. Não, né? Vamos lá e falamos com o papai e mamãe. É hora de desligar, porque não tem ninguém. Temos também outros exemplos. Às vezes, a mamãe quando vai cozinhar, ela abre a geladeira, pega o que tem que pegar e fecha. Mas, as crianças, eu sei disso, porque lá na minha casa tem criança e elas fazem isso, viu? Abre a geladeira e fica lá com a geladeira um tempo como aberta, sem fazer nada, só olhando pra ver o que tem dentro, o que é que vai lanchar. Gente, não precisa disso. Pergunta pra mamãe, mamãe, o que tem pra lanchar? Ela vai dizer o que tem, abre a geladeira, pega o que quer e fecha rapidinho. Igual a mamãe faz na hora do almoço, na hora da janta que ela tá cozinhando. Ela não demora com a geladeira aberta porque ela sabe que desperdicia energia, não é? Fora que a energia vem muito alta por causa disso também. E assim, existem vários exemplos. separar o lixo é uma maneira de cuidar do nosso ambiente e mostrar pra ele que a gente ama esse ambiente, que a gente precisa desse ambiente. Então vamos fazer isso. Vocês lembram que na aula de literatura infantil eu falei sobre o folclore, não foi? Vocês lembram o que eu disse que segundo as lendas diziam que todos aqueles personagens faziam, eles protegiam a natureza. seria tão bom que esses personagens existissem pra proteger a natureza, né gente? Pois é, então já que eles não existem a gente tem que preservar, tem que cuidar da nossa natureza. Então essa foi a nossa aula de ética de hoje. Um beijo e até a próxima aula.